ATOS DOS APÓSTOLOS CAPÍTULO 23 Então Paulo olhou firmemente para os membros do conselho e disse, Meus irmãos, tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o grande sacerdote, mandou que os homens que estavam perto de Paulo dessem um tapa na boca dele. Aí Paulo disse a Ananias, Hipócrita, Deus o castigará por isso. Você está sentado aí para me julgar de acordo com a lei, não é? Então, como é que mandou bater em mim? Isso é contra a lei. Os homens que estavam perto de Paulo perguntaram, Você está insultando o grande sacerdote, o servo de Deus? Paulo respondeu, Meus irmãos, eu não sabia que ele é o grande sacerdote, pois as escrituras sagradas dizem, não fale mal de nenhuma das autoridades do seu povo. Quando Paulo percebeu que alguns do conselho eram do partido dos saduceus e outros do partido dos fariseus, disse bem alto, Meus irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou aqui sendo julgado porque creio que os mortos vão ressuscitar. Assim que ele disse isso, os fariseus e os saduceus começaram a discutir e o conselho se dividiu. É que os saduceus não creem que os mortos vão ressuscitar, nem que existem anjos ou espíritos, mas os fariseus creem nessas coisas. E assim a gritaria aumentou ainda mais. Então, alguns mestres da lei que pertenciam ao partido dos fariseus se levantaram e protestaram. Eles disseram, não vemos nenhum mal neste homem. Pode ser mesmo que um anjo ou um espírito tenha falado com ele. A briga chegou a tal ponto que o comandante ficou com medo de que Paulo fosse despedaçado por eles. Por isso, mandou os guardas descerem para tirar Paulo do meio deles e o levar de volta para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse, Tenha coragem, Paulo. Você falou a meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma. O Senhor Jesus apareceu em Roma. O Senhor Jesus apareceu em Roma. Amém.